Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. O gaulês está parecendo um papudinho. Fica brincando aí o tempo todinho, comendo, comendo, não sei o que, não sei o que lá. Eu sou profissional papudinho, é bicho da capete, velho. Espera aí, eu vim da... Espera aí, eu vim da... É porque é tudo muito igual aqui, é tipo o Vagrant, velho. Se a parada for um pouco muito igual eu me perco. Espera aí, misoginia? Como assim? Com quem? O gaulês é mulher agora? Eu não sabia que ele era trans, não. Para mim é novo. Tá. Acabei atropelhando, tô safe. Onde é que travou em que, velho? Ah! Irmão! Tem medo de você não, filha da puta! Agora eu tenho um ar pra lhe matar! Ei! Acaba e explode, né? É, ele é meio, meio violento, né? Agora eu tô safe pra caralho! Os caras querem brigar comigo! Tem um bicho aqui. Ah não, aquele é só o portal que eu tô fechando. Quê? Ah não, aquela porta tá sem abrir. Espera aí que tem item aqui, velho. Tá. O cara jogabilidade desse jogo é muito gostosa, velho. Ele é bem responsivo. Tô jogando vario duas vezes. Por isso que eu tô pegando a doze, pô. Por isso que eu tô jogando de doze, eu vou pegar o negócio lá já já. Tá. Tem esse bicho aqui, mas eu tô com medo de vir pra cá, porque tem alguma coisa aqui que deve ser o meu negócio pra fazer. Mas eu vou ali porque eu tenho que ir pra lá. Tem aquela porta vermelha. Tem aquela velho que acaba o truco, eu não quero não. Eu vi as fotos do reveillon da tribo. O bicho tá só... É, e eu lembro uma vez quando eu comecei a seguir o gaulês. Nas antigas, tinha os vídeos dele pulando corda, pô. O motivacional do cara do gaulês pulando corda. O motivacional do gaulês pulando corda. E hoje ele tá só... Parecendo um multijão de gás, pô. Filho da peste. Ah, aquele ali não pode me ver não. Vou me esconder aqui. Aqui você encontra... Não tô morrendo, não tô não. Pega o gameplay com um cara só, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de que é isso? Esse aqui é uma aranha nova, velho. Se eu purificar dá o que, velho? Descobri. Ah, eu peguei um item. Isso aqui eu não sei nem o que esse negócio faz. Mas a gente vai pela gameplay. A gente vai pela resenha. Lauda SMzinho, não. Não, os caras da Lauda é de Free Fire, pô. Os caras da Lauda é Free Fire e é em GTRP, pô. É tudo o que eu não faço. Se ligou? Eu sou de quê? Eu sou de todo mundo, pô. Eu sou do mundo. I'm from the world. De jogo bom a jogo ruim. O importante é estar na play. Será que eu vou ter que ser pego pela samambaia maldita e fazer aquela play que eu tinha feito anteriormente? Tem alguma coisa com aquele bicho ali, velho. Tem alguma parada com aquele negócio ali. É. Não, vai... Não, depende. Tem que ter cuidado, né? O Blade Runner. Porque se o cara entrar nessa bagunça nu, pode ser que alguém queira se aproveitar do rapaz, né? Do caba. Eu tenho que pegar uma chave. Disso aí eu tô ligado, ó. O cara tão bom, o cara tão mavinho. Eu não vou mentir. Aqui, a chave de casa. Posso entrar naquela casa, velho. A pior parada é você esquecer a chave de casa quando você tá chegando da escola, velho. E dar vontade de cagar. Eu acho que é uma das piores coisas que você pode ter na sua vida, meu irmão. Cara, não, lá é vinho não. Tô de boa, pô. Tô tranquilão. É gostosa a sensação de você tomar um vinhozinho, tá ligado? Relaxar e pá. Você ligou? Mas os caras tem que... Os caras tem que também se curtir, pô. Dar uma curtida assim, pá. Curtir o efeito do vinho. Nunca caquei nessa cola prática não, velho. Como que? Como é móvel? Como assim eu nunca fui pra escola? Eu tenho sido superior, otário. Me respeita, cachorro. Perceba o seguinte. Eu comecei a jogar esse jogo hoje. Parece que eu joguei faz muito tempo, né, velho? Tal como a deixei, mas é impossível. Vai no meu Instagram, pra ver o meu diploma. As minhas primeiras missões estão registradas nesta pasta, mas isso está guardado nos arquivos da nave mãe. Tá. Eu só terminei a faculdade em 2017, pô. Vou buscar hoje. Não, esse hidratante... Pra que eu hidratante se eu não tenho um cabelo, Rossotti? Sou formando contabilidade, Augusto. Não. Peraí, tem um item aqui. Acho que não pode não, é? Ô Yami, qual o problema? Só tem alguns anos de delay aí. Precisei pra um... Precisei pra fazer um procedimento. Marcas tão... Esquisitas. De onde isso? Não, boys. Não, encornagem não, pô. Você é doido. É sério, ué? Cara, mas o certificado da escola acho que ninguém pegou, velho. Ah, não. Tem que pegar pra poder ir pra faculdade. Peraí, ué. Você tá na minha escola, você não tá fazendo nenhuma faculdade não, velho? Caralho, eu acho que... Eu não sei nem onde é que tá, velho. Eu não sei nem onde é que tá minha... Minha parada da escola, velho. A história da escola é essas paradas que os caras pedem, né? Que não. Tem tanta coisa... Que a gente deixa pra depois, velho. É, advogado é um exemplo de honestidade. Puta honestidade foda de advogado. Defender ladrão. Tem, pô. Escola sim exalar. Minha professora era a tua mãe, aquela cachorra. Foi sem querer. Me exaltei, desculpa. Foi sem querer, pô. Desculpa. É... Tá, eu... Peraí. É isso aqui. Tá. Eu preciso de uma chave. Chave. Anathema. Cara, Anathema, inclusive, é uma puta banda legal pra caralho, velho. Quem quiser curtir... Quem curtir essas paradas, esses filhos de doom metal, música de sofrimento, é uma puta banda do caralho. Meados. Meados do Anathema. Meados. Porque depois fica bem... Bem genericão. Cara, Catatonia, eu gosto daquela música chamada Day. Let's stay here for a while. Something gonna happen today. Puta música do caralho, velho. Parece ser um outro dispositivo de teletransporte. Mas de construção mais comum. Descobri um... E você, Blodiano? Não tomou uma quando? Faz quanto tempo que você não bebe? Pegou uma lanterna. Gostei. O falsete tem o cu, caralho. Vai se fuder. O falsete tem o da Melody... Sei lá como é que parece que ela faz aquela porra. Tá, eu tenho espada. Isso é bom ou não? Caralho, Jedi. Peraí, ela só faz isso? É sério? Ninja do espaço? Mas que porra de ninja que só tem um ataque? É só ler. Ah! Esse negócio conseguiu quebrar o menino, né? É! Caralho! Então minha espada não é pra fins de briga. É pra fins de lute. Chave carmezinha. Tem ou não? Fala aí... Slamito. Se eu caio aqui, eu me machuco, né? Prova bem. Tá. Não, pois é. Justamente isso que eu tô perguntando. Ô, ô... Ô, Igor. Quero saber se ele... Se ele se embriagou, esse filho da puta. Se ele manteve a promessa dele aí... Trabalha com um negócio de... De crime não, boy. Vai se fuder. Tá. Foda que ela só dá uma pancadinha, né, velho? Ela não dá um... Só droga, né, velho? Sem... A única droga é... Entendi. Entendi. Eu não vou dizer que eu acho bonito, mas... É... Tá certo, né? Filha da puta. E uma porra dessa é desonesto. O cara que combate o crime. Usa droga. Filho da puta. Ah, droga não. Remédio atral. Entendi. É no final das contas. Meus amigos são todos macoelos, não, velho. Tem alguns que utilizam os meios, mas... Tão pouquíssimo. Vou quebrar essa porra todinha. Peraí, eu... Eu... É. Tamo em casa mesmo. Liberei os caminhos aqui já. Véi, então quer dizer que se eu morrer eu vou perder tudo que eu fiz? É sério mesmo? Ah, só é mais voo e auxílio. São só dois, por isso aqui é tranquilo. Chave de quem? Anatema. Poxa, não vou brincar nada. Tá parecendo um mordo, né? Cara, uma parada do rapaz menino que faz esse bicho aí é que é foda, porra. Entender-se? Negócio de hug e like é pra gente que joga videogame, é só puta. Agora o cara faz um drama da porra pra morrer, porra aí é foda. É tipo Dead Cells. O cara me montou usando uma doze do caralho. O cara querendo trocar de arma. Tipo Dead Cells é um puta jogo massa. Mas foda quando você começa a morrer muito, você brocha, porra. Porque o seu nível de habilidade ele tem que corresponder com muita coisa, entendeu? O que que eu tô fazendo aqui? Eu ia cair aqui, mas eu tô com medo. Certo, o bicho me mandou pra vir pra cá, pra quê? Vou dar pra cá nessa porta aqui. Ah, eu vim daqui, porra. E tipo o hug e like, porra, no início ele é massa, velho. Mas depois ele fica numa parada amassante da porra, velho. Você tá bem, depois você não tá mais. É uma confusão do caralho. Eu me sinto assim, eu me sinto triste. Quem é desempregado aqui? Quem é desempregado aqui? O suicídio me respeite, porque eu sou empresário. Bicho. É. Saber que era pra vir pra cá? Sou desempregado? Sou empresário, tá? Hã? Eu tô treco ali, velho. Eita pé. Au! Capaz, o homem ele é meio... é tipo... É... É, eu peguei... É, o que é isso aqui? O que foi o que eu fiz? Apertei o botão! Eu tenho duas estrelas ali embaixo do meu nome, significa o que? Peraí, tem três HP isso mesmo? Tem três HP? É? Meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Pô, tá bem pra caralho! Não... Estou sozinha... Tem duas aqui? Puxa... Tá em casa, meu brother... Aproveitou que o meu sábio é Jedi, né? Tá... Ah, eu morria... O ambiente está mudando... Será que a floresta está se adaptando? Tá... Essa floresta já sabe que eu conheço ela... O que? Chelsea? Um abraço pra Chelsea aí... É... Tá... Tem um caminho... Vai cá, né? Então eu vou parar pra cara também, né? Cara, eu tô... Entendeu? É, pô... Isso aqui se chama inteligência, tá? Tá... Às vezes... Às vezes é pouco usada... Às vezes se envergonha é usar, não... É que é uma chave... Deixa eu ver aqui... Qual é a chave da chave mesmo? Mecanismo... Igual no boss agora... Mas ali... Ali não era inteligência, tá? Ali era habilidade, pô... Foi algo que faltou, entendeu? Algo que não tem... Que tipo... Deveria ter... Só que a entrega dela é um pouco... Encontrei os nossos hologramas tecnológicos da caixa preta... Estão mostrando... Os meus últimos momentos... Caralho... É... Eu entendi que ele ali é uma parede, ó... Caralho... Que jogo fofo... Tem muitas coisas dele, né? Cara... Ximeji... Eu faço live de sei lá... Poucas horas... Cinco, seis horas de live... Não faço... Eu não sou streamer não, pô... Se ligou? Eu tô ligado, Beto, Beto... Que tem que ler... Mas só tem aquele item ali... Vou ler o quê? Vou ler pra quê? Streamer que faz mais horas de live, pô... Eu sou um menino... Esse cabo aqui... Ah, caralho... Se eu fizesse quantas horas de live... Pô, eu fui doze horas de... Caralho... Doze horas de... Tempo demais, viu? Ah, rapaz... Eu entendi... Ali no canto inferior esquerdo... Não, o YouTube é um caralho... Ali no canto inferior esquerdo... Tem as três barrinhas, né? Quando eu morrer... Aí... É... Não é não? Aí é tipo... É tipo boss, né? Não é? Não é tipo boss? Pô, eu tô perguntando... Mas eu acho que é, né, velho? Pela minha intuição... Que raramente falha... Ai... O caralho... O caminho do boss tá aberto... Poxa... Eu vou ganhar nesse bicho aqui... Vou matar ele... Matei... Eu não mato? Poxa... Ganhei... Só eu, pô... Só eu... Tu bate o seu cubo ali... Viado... Hum... Eu... A chacara ali é velho... Riquem... É... É, não é, é da maneira, é, é não Não é como eu pensei Tipo, eu morri com um tapa com as costas da mão, tá ligado Existe mais, mais humilhação que essa, vovô Com as costas da mão, véi O bicho só mostrou a dominância, véi Só não foda-se Ele só falou, pra mim você é puta Tá, entendi Viu só que a minha intuição tava errada? Raramente ela erra, pô, mas de vez em quando Aí também ele pode ser perfeito, né, pô Tem mais alguém aqui Um astronauta Mas é impossível Estará me guiando Ou seguindo Isso me lembra das fotos antigas que minha mãe me mostrava O tipo do traje que ela teria usado se não fosse o acidente Mas Algo da era polo não conseguiria suportar esta atmosfera Pode me chamar de Jeje Jedi Obrigado pela presença Eita Meu menino Luide Alguém bateu Eu bem Era bom que ela tivesse Cara Eu tenho que fazer alguma parada ali, véi Pra poder ter acesso a esses bonecos laranja, pô Tem? O que esse bicho tá fazendo aqui, véi? Ah, aquele morreu Descansou Vingar? Eu me vinguei do... Caralho, eu me vingar do cabo Ei Tem como se me vingar desse bicho aqui não, meu irmão Eu apertei o botão Eu assinei o contrato sem ler Contrato do caralho Por isso que ele tomou no cu? Quero HP, meu bro Pera aí, véi Taca peste, meu irmão Pois é, Luberto Era só ler, né, véi? Quando eu falei Digo é ok Eu vou ler Quando eu pensei em ler Acabou Com o tempo eu tô jogando Um bocado Deixa eu botar o prato na pia, véi Pegar mais uma água Que aqui tá acabando Rapidão Tchau, tchau Tchau, tchau